E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ContemGames, vamos para mais uma parte do nosso LEGO Marvel Vingadores, ou LEGO Marvel Avengers. Vamos ver o que vai rolar aqui na historinha do começo. Ah, Luke foi preso, hein? Opa, fica calmo. Caso não esteja claro, se você sequer arranhar esse vidro, é uma queda de 10 mil metros numa armadilha de aço. O carinha ficou bravo ali, hein? Um formiga, bolo. Você acaba gostando dele, não é mesmo? Thor, o que ele pretende? Ele tem um exército chamado Chitore e quer liderá-los contra seu povo. Imagino que em troca do Tesseract. Por que o Loki nos deixou capturá-lo? Não acho que devemos focar em Loki. A mente dele é um saco de gatos. Tá na cara que é louco. Logo está além da razão, mas é meu irmão. Ai, esses caras são muito zoeiros, meu. Ah, dá um ursinho para acalmar o Hulk, é mole? Mantenha a chama acesa. Irídio, pra que eles precisam de um agente estabilizante? Eu sou o único que estudou. Sem mágoas, você é bem fortinho. Banner? Ei, você tá maluco? Ameaçar a segurança de todos nessa nave não é divertido. Precisa focar no problema, Sr. Stark. Acha que eu não estou? Por que o Fury nos chamou? Por que agora e por que não antes? O que ele não está nos contando? Acha que o Fury está escondendo algo? Eu devia checar isso quando o meu decodificador entrar no arquivo secreto da S.H.I.E.L.D. Oh, Tony Stark, um hacker. Eu não sei se deveríamos estar especulando pelas costas do diretor Fury, cara. Digo, Capitão Roger, senhor. Vamos lá. Vou quebrar tudo. A gente sempre começa quebrando tudo, porque é assim que as coisas funcionam. Vamos lá. Ó. Vou quebrar o Cetro do Dock ali. Vixe, agora que eu vi temos cinco objetivos ali em cima. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Muita coisa. Bom ter você com a gente. Esse cara puxando o saco aí já está enchendo o saco, hein. Tá, vamos lá. Vamos ver o que que rola com isso aqui. Não, muita coisa. Muita coisa. Apenas por ser incrivelmente não profissional, mas que alguns de vocês nem usam meia. Que louco, tem super-herói aí que nem usam meia, hein. Tá feia a coisa. A shield tá mal. Quebrar isso aqui? Ah, não dá. Que pena. Quase nada pra quebrar aqui. Cenário chato. Ops. Ops. A shield agradece por seu trabalho. Onde que tá a vida? Carinha chato. Eu não resisto. Tem que pegar o dinheiro. Quero saber o que você fez ao agente Barton. Ah, eu gosto disso. Seu mundo enxogo e você barganha por um só homem. Você é um monstro. Não, não. Você trouxe um monstro. Então, Beb. Credo, só isso. Achei que fosse revolucionar ali o negócio. Três moedinhas. Que horror. Opa. Tem mais um baú aqui. Beleza. Muito bem. Ué. Isso aqui foi na porrada, né. E aí, que diabo é isso, hein. Eu também gosto. Tudo é brincadeira pra você? Bom, pegamos dois baús até agora. Três ainda pela frente. Loki tá ali dando um rolê. A gente não consegue fazer nada com ele. Pô, o cara tá rindo, hein. Puta merda, hein, Loki. Vamos em frente aqui. Vamos em frente aqui. Vamos em frente aqui. Vamos em frente aqui. É isso aqui. É isso aqui. Tem que ter um jeito de ativar aquilo ali. Tá. Thor e Romanoff. Então, a gente não vai fazer nada por enquanto. A gente tenta dar umas pancadas nesse negócio aqui. Só pra ver o que acontece. Se não, pelo jeito, não vai acontecer é nada. Só um dinheiro ali que já tá bom, né. A sala pessoal do nível 7 está na ala do nível 6. A portância tem que esperar tanto para o cliente do nível 6, quanto para o cliente do nível 7. O que acontece? 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 Tem mais um daqueles caixotes trancados atrás da porta. Achamos o nosso terceiro baú ali. Vamos ver como é que a gente chega lá. Fácil. Uma porrada? Uma porrada. Legal. Tem um saxofone ali dentro, hein. O que nós vamos fazer com isso? Opa! Fazer um estrago, hein. Fica tranquilo, fica tranquilo, mas a gente não vai cobrar porque nós queremos salvar o universo depois que a gente acabar de quebrar tudo. Porque primeiro a gente quebra tudo, depois a gente dá um jeito de salvar, né? Que diabo é isso? Opa! O que é isso? Olha, menu de armas, menu de não sei o que para personalizar o boneco. Ó, louco! Ó, louco! Pode ir, Sr. Arnaldo! Ó, louco! Mas e aí, hein? Não, a parada aqui, pelo jeito, é alguma coisa extra que só vai atrasar o nosso lado. Deixa quieto. E tem mais um aqui, que provavelmente é a mesma coisa, né? Ah, isso aqui só vai atrasar o nosso lado. Não temos tempo a perder. Vamos em frente. Hum, ah, aeroporto aviões, hein. Nome chique. Porque... Ó, primeiro carinha que passou perto e não puxou o saco. Ainda bem. Opa! Cenário novo aqui já. Olha! Tem muita coisa para quebrar. Ixi, olha lá! Vamos arrebentar com tudo. Assim... Cheap! Ah! 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 Tchau, tchau. Pô, mas é grande o cenário, hein? Caraca! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eee, essa shield é moderna, hein? O que é que tem que fazer aqui? O que é isso? Tipo um jogo da memória? Será? O que é isso? Tipo um jogo da memória? Será? Eee, saco! Olha lá, o negócio não abre também? Ah, tipo um jogo da memória, beleza! Hum, e agora, hein? Beleza, e aí? Hum, uma alavanca! Ah, vai? Tipo um jogo lá? É melhor erros! Vamos ganhar uma alavancação! Está violenta, hein? E eu não sei porque não está virando nada nessa alavanca aqui Caramba, e como tem inimigo, hein? Esse spam boy, eu vou dizer uma coisa Ahhhhh Perdura aí, Nick Ah, não era o Nick, não era o Nick Chegando os atelos Vamos até o outro lado E vai rolar um... Opa, não precisamos disso agora É, querida, atenção Vai rolar um bombeiro aqui agora, beleza E pelo visto, nós vamos montar mais uma estação aqui, né? É isso ou não? Vamos dar só um rolê aqui pra ver Tem mais dinheiro A gente pega dinheiro Esses bonequinhos que a gente pede ajuda aqui, não rola nada, hein? Acambada de inútil Acambada de inútil Ah lá meu, eu só quero quebrar em paz Dinheiro, dinheiro Ah lá, os carinhas não servem pra nada Joga O cara queimou ali ainda, hein Isso foi praticamente um fatality Dá uma última geral aqui Beleza, o cenário tá ficando até mais limpo Isso a gente já sabe, opa, desculpa querida Nós não estudamos isso no treinamento básico? Calma Phil Que isso, os caras estão de sacanagem Vamos lá Vamos lá, não temos mais nada pra quebrar Então a gente monta a plataforma aqui E vamos prosseguir Até porque essa galera tá muito violenta Calma rapaz Mais um joguinho da memória Olha lá Tem hora que o negócio não funciona Ah, tínhamos uma alavanca que não servia pra nada Temos duas alavancas agora Ah, tinha que fechar as duas Encontramos o gavião arqueiro Muito doido lá em cima Beleza Só que perdemos um motor ali Eita Escolta a meia zero Avance para o Shibone e atire nos inimigos Não chegue muito perto Oh louco Está pilotando caça, hein É, estão ali Mil e uma utilidades Oh louco, Hulk Cuidado Que isso, Hulk Vai machucar o Stanley Aí não Vá até o panel de controle do motor E me diga quais relezes estão em posição de sobrecarga Vamos ver o que temos aqui Beleza Temos agora Iron Man e Capitão América É prateado Beleza Opa Olha pra frente Isso parece uma situação ainda mais perigosa Está ali sobreviveu a Hulk Está ali o cara Ok Mudaram a forma física Nós não temos nenhum personagem que faça isso por enquanto Vamos lá Opa Obrigado É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí É isso aí, né? Não vamos economizar tiro. Quebramos tudo aqui. Beleza. É, nós temos um personagem com escudo. Vamos apagar o fogo. E ver o que rola. Beleza, não rolou nada. Opa! Nós temos uma... É isso, uma alavanca? É isso, vamos lá. Tem certeza? Como é ser um gênio? Hum... Tony Stark sempre muito humilde. Só tem um bonequinho ali atrás daquele vidro que... Olha lá, intrigante, hein? Intrigante que é pra fazer com aquele cara. Não sei. A gente vem voando rapidão. O coitado do Capitão América ali se matando pra chegar aqui, ó. Oh, fio. Caraca. Temos que voltar lá pra cima. Ótimo. Vamos deixá-los ocupados. Pra cima aonde? Não dá pra subir mais aqui. Estamos travados. Opa! Tá, disparar laser. Mas... E aí, nessa parede aqui embaixo? E aí, nessa parede aqui embaixo? Essa parede aqui, ó. Mas... Não é. Olha lá, não rola nada tentar cortar ela daqui. Só que essa parede tem que ter alguma coisa a ver, porque nós puxamos a alavanca. E apareceu ela. Aí, ó. É isso aqui que eu quero fazer, mas... Na parede. Só que não tem um lugar pra pisar e fazer isso. Aqui é o Colson. Do que você precisa. Pô, Colson. O negócio tá embaçado aqui, vim. O negócio tá embaçado. E aí, ó. E aí, ó. Fala, ó. Fala, ó. Cara, tenho certeza que essa parede tem alguma coisa a ver, essa parede apareceu na hora que puxou a alavanca, não tem mais nada para fazer aqui, daqui não chega lá. Olha lá, de ângulo nenhum, chega perto, mas não chega a cortar ela. Tinha que ter um jeito de eu pisar na beiradinha aqui, olha lá, quase isso. Muito esquisito isso aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que dava pra pisar naquela borda ali, parece que tem um cano ali, alguma coisa, mas... Ah, tem duas armaduras, mas será que muda alguma coisa? E aí, hein? Vamos chamar o Jarvis aqui, trocar de armadura. Só que as armaduras são iguais, não enrola nada. Caramba, meu, tem a ver essa porcaria dessa parede aqui. Opa! Ah, que isso, pô. Isso aqui eu tava tentando fazer desde o começo. Faz seis meses que eu tô apertando o botão aqui. Pô, tô achando que tem o lugar certinho, então. Puta sacanagem, viu? Ah lá! Seis meses apertando o botão aqui e nada. Tudo bem, acontece, hein? Mas e aí? E agora? O que fazer? Tchau, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Beleza, montamos algo que eu não tenho a menor ideia do que seja, ah tá, mas fez funcionar o elevador, beleza, isso garoto, vocês pararam para o lanchinho? Não, fica calmo aí Sai rapaz, isso Isso, ó O que tá ali? Só trocando uma ideia com o Stan Lee até agora Vamos lá O que aconteceu? A essa altura, nada melhor Quebrar tudo, quebrar tudo! Opa! Cai não, cai não! E agora vamos descobrir aqui qual é que é desse cenário, essa parte do game aqui é a mais difícil, é a mais longa com certeza. Vamos dar aquele rolê para tentar entender. Vamos lá. Momentos de tensão, hein? Continua quebrando tudo, a gente continua quebrando. Vamos lá. 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 Vamos ver se é alguma coisa aqui. Não. Sem ideias, por enquanto. Cenáriozinho embaçado esse aqui, hein? Caramba! Caramba! Nada pra derreter. Nada pra cortar. Dá uma olhada de longe aqui, mas não tem nada aqui mais pra montar. Não temos lego dourado pra derreter isso aqui. Jarvis não tá ajudando a gente. Não dá pra construir muita coisa aqui. Que isso? Ah, isso aqui não vai refrescar nada, mas já estamos aqui mesmo, né? Ah, isso aqui não vai refrescar nada, mas já estamos aqui mesmo, né? Ah lá, esse carinha atrás do vidro ali, tá estranho, mas não é possível. Ele não tem nada a ver com o problema aqui da frente, ó. Aqui tem alguma vacilada aqui que... Que eu não achei o macete da parada ainda. Pra baixo não tem nada. Não tem nada. E aí... Olha só. Experimente aí. Opa, foi mal, foi mal de novo, droga viu O negócio não parece ser com ele, porque ele é, nesses cenários assim, ele é meio inútil Ele não resolve as paradas Caramba, hein, quero avisar que eu vou tentar só mais uns 45 minutos, senão eu vou ter que pausar o vídeo, hein Mentira Caramba, meu, caramba, meu Com certeza é alguma coisa idiota, que tá na cara aqui e não dá pra ver Aqui dentro não pode ser, teria que voltar muito, não é isso Também não tem o que fazer O paciente tá pra cá, ó, a treta tá, é aqui Não tem dúvida Opa, foi mal Mas não tem mais o que explorar nesse pedaço aqui Apesar que eu sou cismado com o cantinho ali embaixo, mas não é ele não Não é ele não, a parada tem que ser por aqui Tem que ter alguma coisa aqui, que tá Saltando na cara, e eu não achei o que é Não vamos cortar nada O capitão América tá brincando com o escudo ali, bicho, é brincadeira A gente aqui tentando resolver as paradas, o cara tá brincando, velho, que isso Quero mais seriedade, hein Olha lá, tem uma porta ali embaixo que fica abrindo e fechando, ó Só que não dá pra chegar nem perto dela Agora, hein, tem mais um corredor ali embaixo também, ó Esquisito essa parada aqui Opa Ah lá, troquei de personagem Ele grudou no nervo Oh, puta que caralho Não acredito nisso, velho Parece funcionar por uma forma de eletricidade Bem, você não está errado Nossa senhora Esse eu já tinha pulado ali em volta dezoito vezes, hein Nossa, que vacilo, meu Porra Mas podia jurar que eu já tinha pulado ali Puta vida, perdemos três meses aqui Mas tudo bem Ainda dá tempo de salvar o planeta Certo, os relés estão intactos Qual é o próximo passo? Vou ter que entrar lá e empurrar Ops É, eu percebi Pô, essa cena no filme é chique também, hein Ah, não acredito nisso Ah, meu Deus Senhor Você nunca vai parar de cair nessa Que isso, enganar o cara com cachorro quente, hein, meu É mole Hum, Roma North, agora é contigo, querida É isso aí, dá moleza não Toma Os humanos acham que somos imortais Vamos testar isso Por favor, isso é fácil Gosta disso? Nem eu sei o que isso faz Puts, cara Essa cena no filme é muito complicada Quero descobrir Ah lá Oh oh Uh oh A cueca do cara, meu É va... Brincadeira Ai senhor, não é possível Vixe Maria, caos no porta-aviões Essa aqui deu trabalho, hein Eita merda, aquela droga daquela alavanca no final Tava na cara, vermelha, enorme Saltando na tela, não vi Acontece Galera, vou aproveitar então e vou encerrar esse vídeo Vamos só ver se vai rolar alguma coisa diferente aqui Hum, conquistamos aqui Agente Carlson Capitão América sem capacete Stan Lee Não achamos E esse negócio aqui não serve pra nada também Galera, vou encerrando então Muito obrigado pra quem assistiu Não se esqueçam de se inscreverem no canal Eu agradeço muito e vejo vocês no próximo vídeo de Lego Marvel Avengers Valeu